Oi pessoal, então, eu voltei, quer dizer, eu não voltei, a primeira vez que eu tô aparecendo por aqui é que é o seguinte, eu fui convidado pela Bruna, a dona desse canal que a gente tá assistindo agora pra poder fazer parte desse quadro novo que ela fez no VEDA que é como se fosse um booktuber convidado que é, se consiste, como a gente explicou, em sempre ter um booktuber de algum canal que ela conhece, que ela acompanha, convidado pra poder fazer uma participaçãozinha aqui no canal dela então, eis que a Bruna surge com essa proposta pra mim de me chamar pra poder participar de um vídeo e eu fiquei muito empolgada, achei muito legal isso, então, vambora começar, né? e eu fiquei lá matutando o que que eu vou fazer lá no canal da Bruna? o que que eu vou falar? então, eu pensei aqui, bom, eu acho que eu vou me apresentar pro pessoal vou mostrar pra eles o quanto o meu gosto literário é diversificado aí eu criei uma tag diferente, que eu batizei de um livro por gênero e consiste no seguinte eu vou mostrar pra vocês vou falar uma relação de gêneros literários, que tem vários tipos de gênero literário e vou colocar o meu livro favorito dentro daquele gênero aí, por exemplo, eu falo Terror e coloco o meu favorito naquele gênero Aventura e coloco o meu livro favorito naquele gênero e por assim vai, então, vem comigo o primeiro gênero literário que eu escolhi foi o A.I.A. ou Young Ed, Jovem e Adulto e, já de cara, o meu livro favorito nesse gênero é esse aqui 16 Luz, da Margaret Stowe, da Camille Garcia esse aqui, no caso, é o primeiro volume dessa série, né, dos Build for Creators eu adoro essa série aqui cheio de magia, fantasia, bruxa quem leu conhece e eu adoro demais essa série e esse livro aqui é um dos meus favoritos dentro desse gênero aí, logo depois, vem o gênero Infanto Juvenil e, com toda certeza, não poderia faltar eu tenho certeza que se mais pessoas for responder essa tag com certeza vai colocar esse livro que eu vou falar que é um livro da série Harry Potter o meu escolhido foi O Prisioneiro de Escabar que é o terceiro, volume, que é o meu favorito de longe justamente por tratar sobre um lado mais sombrio da história do Harry Potter que o clima fica pesado mesmo com esse negócio alimentador e tudo mais, então o meu favorito de Infanto Juvenil o próximo gênero é livro infantil e o meu livro favorito infantil, que eu adoro demais foi difícil escolher porque eu gosto muito de livros infantis e eu gosto muito desse aqui As Bruxas do Roald Dahl quem não sabe, Roald Dahl é o mesmo escritor da Fábrica de Chocolate do James e o Pêssego Gigante Matilda e mais um punhado de livros infantis de sucesso e o meu favorito dele é esse aqui As Bruxas por justamente tratar sobre esse tema que vai ser aquelas bruxas feias nariz comprido, olho roxo e é muito legal esse livro aí o próximo gênero é Aventura e eu escolhi esse daqui quem não sabe, esse aqui é o Eldest o segundo volume da série do Ergon o Ciclo da Herança e é o meu favorito de longe dessa série e um dos meus favoritos nesse gênero de aventura porque aqui a gente vai ver vai se passar no mundo dos elfos em Lesmera com toda essa cultura elfica a magia dos elfos e eu adoro demais isso e aqui tem a aventura de tirar o fôlego gente do céu que que é isso? acontece cada coisa mas cada coisa que você fica sem fôlego o livro inteiro e é muito bom uma baita aventura o próximo gênero é Fantasia Medieval e dentro desse gênero o meu favorito de Fantasia Medieval é esse aqui claro, não poderia faltar mas de jeito nenhum né gente O Senhor dos Anéis e o volume que eu escolhi foi no caso o primeiro A Sociedade do Anel que eu acho muito legal o modo como o Tolkien construiu a vila dos hobbits né que é o condado e é uma delícia esse livro aqui tem coisa demais gente, vocês que viram o filme vocês não sabem o que estão perdendo se não leram esse livro ainda porque o filme é excelente mas o livro é incrível tá lá em cima assim perfeito continuando o gênero de fantasia eu coloquei o Fantasia Contemporânea e eu escolhi esse daqui é, esse livro é mais digamos que underground aqui no Brasil não é tão conhecido mas a autora é muito famosa que é a Marion Zimmer Bradley e o livro escolhi desse aqui Grave Light A Luz Sombria que é o terceiro volume da série Light e essa série é uma série que se trata sobre magia sobre feitiços sobre assombrações esse tipo de coisa nos dias atuais e é uma série fantástica e um dos meus favoritos da série é esse daqui que é o terceiro volume que é muito bom e é um dos meus favoritos no gênero de fantasia contemporânea o próximo gênero é o livro histórico ou o que se passa em um período da história humana conhecida e eu coloquei esse daqui As Brumas de Ávon no caso eu coloquei o primeiro volume A Senhora da Magia meramente para representar mesmo essa série porque a série como um todo é excelente e é o meu favorito dentro desse gênero histórico porque é incrível a autora como eu disse para vocês é fantástica ela escreve muito bem e esse livro aqui é o melhor livro que eu já li na minha vida sério mesmo gente que livrão e o melhor dentro do gênero histórico aí a gente vai para o gênero de comédia ou chiquilite e eu fiquei em dúvida tremenda entre qual eu escolher mas no fim cheguei à conclusão de que esse aqui é o melhor quem não conhece essa aqui é a série da Beck Bloom que é muito divertido eu escolhi o quinto volume dessa série que é o chá de bebê de Beck Bloom aqui a Beck você vê tem uma enrascada maior do que a outra e vai fazer a gente rir muito e é muito engraçado essa série gente podem ler sem dúvida porque é incrível é muito engraçado você ri demais lembra isso aqui aí chegamos no tão famoso gênero o gênero que eu mais gosto meu gênero favorito na literatura que é o gênero de terror e eu escolhi esse daqui esse gorducho aqui a coisa do Stephen King eu só digo uma coisa é o livro de terror o livro de terror dá medo demais da conta tem um morro de medo de palhaço eu não gosto nem de ficar vendo essa capa aqui porque essa capa é sinistra demais esse palhaço aqui é terrível eu não gosto de palhaço então eu acho que foi por isso que eu acho esse livro tão assustador assim agora vamos pro gênero de romance sim eu também leio romance sim e olha que tipo de romance que eu gosto bastante romance de banca é isso mesmo aquele romance baratinho que vende qualquer banca de jornal e é muito gostoso e o meu livro favorito dentro desse gênero de romance é esse aqui Lancelot da Gwyn Rory é um livro que vai romantizar a história do Arthur e Arthur e aqui a gente vai se focar na história do Lancelot o primeiro cavaleiro do Arthur o cavaleiro mais importante dele e da Elaine do lado também da Gwynevere e todo aquele pessoal das lendas arthurianas e esse aqui é o livro é o meu livro favorito dentro do gênero de romance agora vamos pro clássico o clássico da literatura sempre é bom né e o meu favorito nesse gênero é esse aqui Drácula do Bram Stoker eu fiquei muito em dúvida porque eu tenho vários clássicos que eu gosto bastante mas Drácula consegue bater eles simplesmente por ter criado um mito claro, tem muitos clássicos que criaram mitos do terror mas esse daqui eu acho que é o que mais consolidou a imagem do vampiro que a gente conhece hoje em dia então é o meu favorito dentro do gênero clássico nacional outro também que me deixou várias dúvidas porque eu gosto de vários livros nacionais mas o meu favorito de todos os que eu já li até hoje eu não consigo deixar de gostar que eu sempre considero a melhor obra dentro do gênero nacional é esse aqui O Despertar do Vampiro que é o primeiro volume da série Alma e Sangue da Nazareth Fonseca gente, que livro fantástico a Nazareth escreve tão bem mas tão bem que eu consigo equipará-la pra mim ela tá pro Brasil na literatura de vampiros como a Anne Rice tá pros Estados Unidos na literatura de vampiros é excelente é incrível é muito bem escrito e uma mitologia sensacional o próximo gênero é livro de contos e o meu escolhido foi esse daqui Sombras da Noite do Stephen King esse livro tem vários contos é claro, é livro de terror tem muito conto de terror aqui em sua maioria todos os contos são de terror acho que são pouquíssimos os contos que não são de terror nesse livro e o meu favorito dentro desse gênero de contos é esse aqui porque esse livro aqui é completo pra mim tem... acho que de todas as histórias que tem nesse livro acho que só uma que eu achei fraquinho o restante são todas excelentes é um dos melhores livros de contos que eu já li na vida o próximo é série uma série literária que eu gosto muito bom o outro termina aqui do Michael Grant só uma palavra sensacional essa série é fantástica não digo mais não o próximo gênero é ficção científica e o meu livro favorito de ficção científica é esse aqui Os Invasores de Corpos do Jack Fine a essência da ficção científica tá aqui a gente não vai ter viagens interplanetárias não vai ter naves espaçais esse tipo de coisa mas a gente vai ter o principal representante do gênero da ficção científica nesse livro aqui que são os extraterrestres e a sua tão temida invasão à terra e de um jeito totalmente diferente e que assusta livro de ficção científica de primeiro livro de detetive eu escolhi esse daqui o Cão dos Base Carviews do Sir Arthur Conan Doyle pra quem não sabe o detetive desse livro aqui é o Sherlock Holmes quem não conhece Sherlock Holmes é gente eu sei eu deixei já a Agatha Christie com seus dois detetives tão bons que ela tem que é o Poirot e a Miss Marple mas eu acho que o Sherlock Holmes se superou nesse caso aqui que esse livro aqui em particular é sensacional demais muito obscuro com todo aquele climão de assombração com as zonas grandes no interior é muito bom esse livro e por fim não poderia faltar o nosso saudoso vampiro e um livro de vampiro que eu gosto muito o Entrevista com o Vampiro da Dama do Góstico a Anne Rice que não poderia faltar mas de jeito nenhum que mulher boa pra escrever história de vampiro e as crônicas vampirescas delas são completíssimas é muito bom isso aqui pra mim reúne o maior elenco de vampiros eu acho sensacional então pessoal esse foi meu apanhado geral os vários gêneros literários que tem e o meu favorito dentro de cada um desses gêneros espero que vocês tenham gostado espero que tenham mostrado pra vocês todos os tipos de livro que eu leio que eu leio de todo um pouquinho e quem tiver interessado vem conhecer o meu canal vamos lá bater um papo legal e mais uma vez muitíssimo obrigado Bruno por ter convidado por poder participar dessa sua sessão do seu canal porque eu achei muito criativo e até mais tchau